E aí, meu povo! Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um TBT BBB! Hoje, o nosso TBT BBB é com ela, que tentou alinhar os chakras da casa. Mas não deu muito certo. E tudo bem, né? Às vezes, nem sempre é esse que a gente quer mesmo. Seja bem-vinda, Yasmin! Obrigada, Ana! Gente, eu tentei realmente alinhar, mas acabou desalinhando. Eu acho que foi melhor, sabia? Começou o caos, instalou o caos, e é isso, né? E é isso, e aí seguiu dessa maneira. Exatamente. Bom, agora, como vocês, BBB, como eu, a gente, nesse momento, vai bater um papo de ex pra ex. Tá bom. Vamos ver alguns momentos do BBB 24, e a gente vai comentar, julgar do jeito que a gente quiser, porque somos ex de BBB, e a gente pode falar o que a gente quiser. Agora a gente pode julgar. Exatamente. A gente já esteve lá. Exato. Quando me dão uma sugestão, e eu devolvo em dobro. Peço de leia. Agora você fala comigo, né? Fiquei bolado contigo hoje, viu? Não tava bolado com ela? Tava. Eu falo na lata, mano. Não sei se é pra falar assim, mano. Eu sou sincero. Eu falei, a Vanessa passou no olho nem na minha cara hoje, não foi? Você que tá sempre falando com a gente uns dois dias. Você tava meio no canto, juro por Deus. Você toda hora passa e nem fala comigo direito. É parede de cumprimento lá. Eu tinha um c**** do lado, tá doido? Você também. Carab... Eu acho que tem um dedão, né? Eu acho que tem um pouco mais, eu acho que eu falei, roda três vezes, né? É, aham, tudo bem também, né? Tudo bem, né? Fazer o que? Meteu-lhe um dedão. Meti um dedão pra ele. Não, pois é, né? Às vezes no BBB as coisas acontecem mesmo. Se alguém fala alguma coisa, na vida real, talvez se tivesse assim, tu ia falar, ah... Exato. Mas lá dentro, a gente fala... A gente não falava nada, aconteceu o dia. Nada. Vai pra cima, né? Você ainda tava na sua paz, lanchando, sabe? Eu tava na sua paz, lanchando, eu ia encher meu saco, Bim, tá doida. Não tem porquê. Não tem porquê, não. É o momento. Vamos pra mais um. Vamos. Quando o ranço é instalado com sucesso? Meu Deus. Davi, quando tu sair daí, tu vê se eu limpei direito o espelho que sai do sinal? Já é? Ela é tão vozinha, ela é tão galera, chata pra c******. Ai, cara, é tão difícil, né? Porque quando você tá dentro da casa e aí tem um problema com alguém, alguém tá te irritando, não tem porquê você ir. Não tem porquê você ir. A pessoa passa por você e você sente a necessidade de externalizar o negócio. Só que você esquece, às vezes, que você está com o microfone e ele pega o suspiro, né? Que isso eu falei pra dentro, no caso, não era nem pra sair. Não, é, mas ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, tá entranhado. Nossa, eu acho que uma das piores coisas que tem, gente, vocês aí que não participaram do Big Brother não tem noção dessa situação ainda, é um negócio assim, você briga com uma pessoa, às vezes, numa pequena discussão que seja, você tá presa naquela pessoa. Aquela pessoa. Né? Obrigada por conviver com ela. Não é de nada. E aí que também se instala o caos. É, porque daí você vai pra um cômodo e fala assim, ai, não quero falar com ninguém. Vai pra um cômodo, tem uma pessoa, vai pra outra, tem outra pessoa, vai pra outra e fala, eu tenho que ficar sem nenhum humano perto. Exatamente. Aí a voz da pessoa já começa a irritar, a respiração da pessoa já começa a irritar e você não sabe por quê. É muito difícil. É muito difícil. Uh! Complicado. Vamos pra mais um. Quando o clima tá tenso, eu tento evitar que piore. Tô solteiro! Tô solteiro no Rio de Janeiro, parado em qualquer praia sul, em qualquer lugar. A Camila, esqueça meu rosto e o meu telefone. Não mande mensagens, esqueça teu nome. Quase não comeu, perdeu até fome. Perdeu até fome. Perdeu até fome. Perdeu. Quando apareceu o presente do anjo, não apareceu uma foto dela nas fotinhas de s***. da irmã dele, mas eu falei, mas ele já sabia que ela não ia aparecer. Que era pra dar a chance pra mais gente. É, pra mostrar mais pessoas. Eu achei que ele tava querendo se enganar. Não, mas ele falou antes que ele ia querer se enganar. É, a gente acredita assim, é a melhor forma. A gente cantou todas as músicas aqui já. Tá de boa, tá de boa. Sua mulher 15 anos, acha que ela vai te largar agora? Tá de boa. Ah! O Brasil, sabe o que é? É um término pro Brasil todo, velho, né? Pera, pera, pera. O que que eu estou sentindo em relação a isso? Eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei, tipo assim, se ela quis deixar outras pessoas aparecerem. Se ela não quer ser, ela não gosta de exposição. Ela é uma pessoa muito reservada. É... Eu falei pra vocês, o Instagram dela é fechado. Tinha 100 seguidores, tá ligado? É... Eu não sei se ela tá p*** comigo pra alguma coisa. É isso, gente. E também as histórias que são contadas lá fora. Como é que as pessoas tão vendo. É, então. Cara... Essa foi tão constrangedora. É muito constrangedora. Eu tentei ainda... É, não, você saiu já assim, ó. E agora que você é verdade, piorou, né? Meu Deus. E aí cada comentário era um pior que o outro. Um pior que o outro. Imagina, sua mulher 15 anos vai te largar? É, mas largou. Epitel, é término pro Brasil inteiro ver, né? E é. Né? Meu Deus, que horror. É, então. Mas como é que vocês estavam se sentindo lá dentro com isso? De verdade, assim? De verdade. Estava todo mundo meio que tentando, né? Olhar pelo lado positivo ou... Eu, eu tava olhando total pelo negativo já. É. Mas eu não queria verbalizar. Porque lá tem momentos que você acha que só você enxerga algumas coisas. E aí você acha que se você externalizar, todo mundo começa a ver. Mas mal você sabe que é provável que você foi a última a saber de qualquer forma. Porque as câmeras estão em todos os pontos olhando tudo. É. É, eu imaginava que era isso, na verdade. É. Eu acho que todo mundo tava meio assim... Hum... Hum... Será, né? Acho que é um pensamento muito positivo, né? Muito, né? Tipo, ela não quis pra dar lugar pros outros. É... Jamais, não. Que demais, né, gente? Mas tudo bem. Mas é bom a gente se enganar. Principalmente dentro do BBB. Sempre. Tem que ter mais tempo. Agora vamos dar uma olhada nos comentários das redes sociais. Eita. Memes. Vamos. Falaram sobre as minhas. Coloca aí. Vitor mandou. Abençoado seja o petróleo extraído do mar que se transformou em gasolina que abasteceu o caminhão que levou os tijolos e os cimentos usados na construção do hospital onde Yasmin Bruné nasceu. Meu Deus do céu. Que maravilhoso. Bela, né? Bela e bonita. Que fofo. Amém. Serviu. Serviu beleza na casa. Amém, amém, amém. Que fofo. Tantos espelhos. É tão bom, né? Quando a gente tá bonita dentro daquela casa, a gente olha pra cá, tá bonita. Olha pra lá, tá bonita. Nossa, mas... Mas você tinha uma sensação de ser feia? Muito. E quando eu tava lá dentro... Muito! Eu falava assim, meu Deus. Mas aquele espelho quando você olha no reflexo ou a luz é horrível. É horrível. Quando você se olha... Quando eu saí, eu vi os vídeos meus, eu falava assim... Ah, não tava tão ruim não. Eu tava bonita. Eu lembro que quando eu tava me maquiando lá, eu comentava com a Vanessa. Eu falei, não é possível que a gente tá assim, cara. Não é possível que a gente não esteja assim. E depois quando eu saí realmente que eu... É. Me dei conta que eu estava no BBB quando eu vi os vídeos no telefone rapidinho. Eu falei, caramba, todo mundo tá tão lindo. É. Graças a Deus. Tem, não é que... Tá tudo bem. Mas eu sei. Eu menti essa percepção. Eu falava... Não, tava bonita. Mais um. Bota aí pra gente. Namandô. Eu não sabia que precisava tanto da Lady com Yasmin até ver a Lady liberar uma das melhores versões da Yasmin. Feliz, fofa, engraçada e leve. Amamos muito. Ai, eu amo a Lady, sério. Tiro muita saudade dela. De verdade. Eu já vi que ela foi de volta pro Gnomos. Tá lá na minha cama. Pois é. Falaram isso hoje, rapidinho. Antes da... O que você acha da galera falando que vocês não têm amizade, assim, pra cá, pra fora? Só porque vocês talvez não tenham sido as mais aliadas desde o início. Ai, eu acho que isso não existe. Acho que só quem tá lá realmente sabe como você cria laço com as pessoas de uma forma rápida e intensa. E a Lady é uma mulher incrível. Que eu quero muito ver aqui fora. Não logo, gente, pelo amor de Deus. Que eu quero muito ver aqui fora. Calma. Né? Se Deus quiser que ela ganhe, inclusive. Mas, assim, eu quero muito ver aqui fora. Ela, o Budinha também. Por mais que eu... Por mais que aconteça essa coisa infeliz aqui fora, o Budinha lá pra mim significou muito. Ele foi incrível pra mim. Então, assim, a Pitelzinha também são pessoas que eu quero muito, muito, muito trazer aqui pra fora. São muito importantes pra mim. É, então, essa coisa dos laços realmente é muito bizarro, né? Porque acaba que a Lady, depois que o Marcos saiu, ela ficou bem sem... Ela ficou meio perdida. E você também ficou muito balançada com a saída da Vanessa. Sim. E por mais que vocês fossem amigas, fossem, né, colegas dentro do jogo, não era tão próximo. E aí, com a saída dessas duas pessoas, acho que... Exato, uniu. E, cara... O Budinha foi o nosso ponto de encontro. É, e não tem jeito. A gente se fortaleceu ali. As pessoas não tem noção do que que é estar lá dentro e precisar de alguém. Precisar de um suporte, exato. Precisa. Precisa, senão você enlouquece. Tá ali sozinha. Já enlouquece com, né? Exato, imagina se... Bota mais aí pra gente. Bilusca escreveu... Ah, eu entendo aí, Yasmin. KKK, imagina pegar ranço de alguém e morar com ela 24 horas no teu ouvido, credo. No meu caso, foram três pessoas, né, no final. É. Eu acho que você não aguentava mais ninguém lá dentro. Algumas pessoas... Poucas pessoas. Algumas, né? Mas algumas... Três... Estavam tirando do sério. Bem, 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 tirando do sério. Não aguentava mais. Não aguentava mais. Eu vi a voz, juro. E é uma coisa que, realmente, quando o ranço se instala, ele não se desinstala, né? São coisas minúsculas que a pessoa começa a fazer que não deveria te irritar. Já estão te irritando. É que lá você não tem um tempo de digerir, né? É. Porque você está com uma pessoa. O tempo todo. Você não tem como digerir aquele problema. Você briga com sua mãe, briga com seu pai, com seu namorado, com o cacete que seja. Você sai e fala... Dá no tempo. Imagina, exatamente. A gente briga com as pessoas que a gente mais ama. Imagina estranhos que a gente acabou de conhecer. É. Que tá convivendo. É impossível não brigar. É. É bem difícil mesmo. É. Bom, Yasmin, muito obrigada. Um prazer ter você aqui no TBTVBB. Arrasa. Segue seu caminho. Você vai colher muitas coisas incríveis. Com certeza. Sucesso. Obrigada, Ana. E vocês aí de casa, continuem com a gente. Aproveita e já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo. Temos todos eliminados pra você maratonar, tá bom? Beijo. Semana que vem. Tô te esperando. Tchau. Até mais. Tchau.